A gente abre essa edição com uma notícia trágica. A Polícia Civil de Aracatuba vai abrir inquérito para investigar a morte de um estudante de educação física que morreu ontem à noite, depois de passar mal, enquanto participava de uma aula de natação. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo traz as informações desse caso pra gente. Tábuas, bom dia pra você. A polícia já sabe o que provocou essa morte? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não, viu? O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita. O estudante de educação física Jackson Pazinato, de 18 anos, estava no centro do professorado paulista no Jardim Nova York, Casa Grande, participando de uma aula de natação. Ele começou a passar mal dentro da água e então chegou a se afogar. Um amigo dele, que estava ali na hora, conseguiu retirá-lo da piscina. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Casa Grande, a vítima teve diversos episódios de vômitos. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e levou o jovem até a Santa Casa. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e um laudo, que deve sair em até 30 dias, deve apontar a possível causa da morte. O enterro do Jackson será ainda hoje no cemitério de Guararapes. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Tábuas. Obrigado pela participação. Bom dia.